Estou tistre, estou arrasado, estou consternado com o que está acontecendo em Higienópolis. Pobres pessoas que moram em Higienópolis estão sofrendo no mundo em que vivemos hoje. Eu sou Emílio Garcia e hoje eu vou falar de um bairro abandonado em São Paulo. De um bairro em que as pessoas não têm acesso a nada. Num bairro em que só existe dor e sofrimento chamado Higienópolis. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Antes da gente começar a falar dos absurdos que acontecem em Higienópolis, a gente precisa meio que contar a história de dois bairros em São Paulo. Esses bairros são Higienópolis e Paraisópolis. E uma coisa interessante da história desses bairros é que eles surgiram criados pela prefeitura, criados pelos órgãos responsáveis, como bairros que deveriam ser bairros para pessoas ricas na cidade. Então Higienópolis tem o nome de Higienópolis porque era um bairro em que você teria acesso a comodidades, como por exemplo água e esgoto. Você teria um alto grau de higiene e por isso que o bairro recebe esse nome. E esse processo foi bem sucedido. Higienópolis hoje é um dos maiores bairros, um dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo. E uma coisa interessante de Paraisópolis é que Paraisópolis foi criado, foi planejado com o mesmo intuito. Então era para ter terrenos grandes e era para receber as grandes famílias de São Paulo. O problema de Paraisópolis, nesse momento, é claro, é que Paraisópolis ficava isolado, ficava do outro lado do rio, desculpem, e sem ponte para atravessar a cidade, sem ponte para atravessar o Pinheiros. Então o que aconteceu com Paraisópolis é que apesar de você ter essa ideia de desenvolvimento dessa região, essa ideia nunca aconteceu de verdade. Contando um pouco da história de Paraisópolis, então essa área fica um pouco abandonada e ela passa a ser ocupada por pessoas que vieram para São Paulo para trabalhar em obras, como, por exemplo, na obra do Morumbi ou as obras do Estádio do Morumbi ou as obras da construção do Palácio dos Bandeirantes. E aí isso deu origem a uma favela, a uma comunidade, que é uma das comunidades em que você tem evidências visuais, porque é uma comunidade próxima ao Morumbi, ao bairro do Morumbi, então você tem evidências visuais dessa desigualdade social. Então do lado do bairro você tem uma favela. E por que esses dois bairros são sempre comparados? Eles são comparados porque como eles têm uma origem parecida, a gente consegue, em uma época inclusive de criação parecida, a gente consegue olhar e fazer paralelos entre essas áreas. Mas a gente não está aqui para falar de Paraisópolis, a gente está aqui para falar do sofrimento de Higienópolis. Então chegou a mim, chegou a mim um vídeo de uma moradora de Higienópolis. E essa moradora de Higienópolis, ela começa o vídeo falando, uma amiga minha foi assaltada aqui em Higienópolis. Levaram o anel dela, derrubaram ela no chão, o dedo dela quase foi arrancado em Higienópolis. Isso é um absurdo. Higienópolis, ela falando no vídeo, é um bairro abandonado pela prefeitura. A gente não tem nem posto de saúde aqui em Higienópolis. Ela relata que apesar de ter segurança particular em Higienópolis, afinal de contas, a gente sabe, segundo ela, que a segurança pública não funciona, então eles contratam pessoas armadas para ficar na rua em Higienópolis. Mas mesmo assim isso aconteceu. Mesmo assim a violência chegou a Higienópolis. Que, repetindo as palavras dela, é um local abandonado pelo poder público. Abandonado pelo poder público. E aí o que eu fiz? O que fiz, Emílio Garcia, foi dar uma olhada nos dados. E aí o que a gente faz é que a gente compara. A gente compara quem com quem? A gente compara Higienópolis com Paraisópolis. Então vamos ver o grau de abandono que você tem. Só que antes da gente ver o grau de abandono, a gente precisa lembrar algumas coisas. Higienópolis é um dos bairros mais ricos do Brasil, PK. Não só de São Paulo, do Brasil. Higienópolis, como ela disse, é um dos bairros mais seguros do Brasil. Porque tem segurança pública, tem mais policial lá do que em outros lugares, e particular. Mas não é isso que faz o bairro ser seguro. É que não tem desigualdade. E aí pra fingir que não tem desigualdade em São Paulo, Higienópolis já tentou expulsar, por exemplo, as pessoas de rua que moravam em Higienópolis. Então tem o shopping, que a gente não pode falar os nomes aqui, que se propôs a coletar as pessoas de rua e entregar pra polícia militar e levar pra algum lugar. E o que é mais importante e interessante entrou na justiça pra que isso aconteça. A gente precisa lembrar que tem lugares em Higienópolis que você não consegue entrar se não for de carro. A gente tem que lembrar que pessoas pretas em Higienópolis são funcionários. E que a desigualdade social é marcada, inclusive, pela cor da pele. Mas vamos lá. Vamos entender. A expectativa de vida em Higienópolis é de 95 anos. A expectativa de vida em Paraisópolis é de 75 anos. Eu vou repetir pra vocês. A diferença de expectativa de vida entre uma pessoa que mora em Higienópolis e uma pessoa que mora em Paraisópolis é de 20 anos. E isso tá ligado a dois fatores. O primeiro é um estilo de vida e uma vida mais confortável e, principalmente, a taxa de mortalidade violenta nesses lugares. A taxa de mortalidade em Paraisópolis violenta, ou seja, de assassinatos, é de 40 casos a cada 100 mil moradores. Certo? Esse é o parâmetro que a gente usa pra medir. Então, 40 mortes pra cada 100 mil moradores por ano. A taxa de morte violenta em Higienópolis é de 0. São 0 mortes a cada 100 mil moradores. Um outro dado que a gente já apresentou aqui no Blabá em outras oportunidades é como o clima, como o aquecimento global. E é que a gente pode falar de racismo, daquele racismo ambiental, mas falando bem baixinho, porque senão a galera fica tistre, senão a galera não considera o que a gente tá falando. Quando você pega e você vê a sensação térmica nos diferentes lugares, ela é completamente diferente. Por quê? Porque em Higienópolis tem casas maiores, porque em Higienópolis tem mais circulação de ar, porque as ruas em Higienópolis são mais amplas, e principalmente porque em Higienópolis é o lugar mais arborizado da cidade de São Paulo. Então eu acho triste a pessoa ser assaltada na rua. Eu acho triste uma senhora ser jogada no chão. Eu acho triste ela ter o anel dela roubado ou o que quer que seja acontecendo em Higienópolis. A única coisa que me revolta são as pessoas que moram lá dizerem que isso acontece é porque Higienópolis é abandonada pelo poder público. Porque isso não é verdade. Porque o que é abandonado pelo poder público, como a gente tá vendo aqui no comentário, é cidade tiradentes, em que a taxa de... em que a expectativa de vida é ainda menor. Então realmente, ser jogado no chão é um problema, ser agredido é um problema, mas fazer o salto lógico de que isso acontece porque Higienópolis é abandonado é um salto lógico grande demais. Higienópolis não tem posto de saúde, mas tem um dos maiores hospitais de São Paulo. Higienópolis tem mais policial do que em outros lugares. Apesar da gente saber que policial aumenta a violência, não diminui, mas no lugar em que você já tem repressão, você ainda tem mais repressão. E a repressão não é pra quem mora em Higienópolis, a repressão é de quem vem de fora. Então, dizer que esse assalto mostra que Higienópolis tá abandonado é um grande de um absurdo. E sim, eu tô dizendo, é triste realmente a pessoa ser agredida, mas a gente tem que olhar pro resto da cidade e comparar o resto da cidade. Então, São Paulo é uma cidade violenta. São Paulo é uma cidade que tem uma alta taxa de mortalidade de homens jovens. São Paulo é uma cidade que é cheia de problemas. Mas pra quem mora em São Paulo, pra quem vive em São Paulo, você sabe que tem determinadas áreas que são seguras determinadas áreas que não o são. Que tem determinadas áreas como Higienópolis, que tem índice de criminalidade igual a da Suíça. E aí você tem determinadas áreas na cidade em que a polícia entra e mata todo mundo. Em que você tem um alto índice de violência. Em que você tem organizações criminosas que dominam esses locais. O problema de segurança pública de São Paulo não está em Higienópolis. Por mais triste que seja a gente falar de uma senhora que foi jogada no chão por causa de um anel. É triste. É triste mesmo. Então, a hora que a gente... E aí a outra coisa que é importante é que Higienópolis chama mais atenção do que Paraisópolis. Do que cidade Tiradentes. Ou do que outras periferias. Então, o prefeito de São Paulo vai lá. O governador de São Paulo vai lá. Porque muitas vezes eles moram lá. Ou conhecem gente que mora lá. E aí ele investe ainda desproporcionalmente nesses locais. Tá bom? Então, a gente fica triste com a violência. Mas a gente precisa ser honesto e discutir violência de verdade. A gente fica triste com a violência. Mas a gente tem que entender que ou a gente combate a desigualdade social ou a gente não vai resolver o problema. A gente fica triste com a violência. Mas a gente quer que ela seja resolvida para todo mundo. E não só para quem mora num lugar em que a violência praticamente não existe. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like. E principalmente, deixa um comentário ali embaixo. Porque isso faz toda a diferença para esse vídeo chegar em mais pessoas. Falou, valeu e... Tchau! Tchau! Tchau!